Cara, roletinha de Toyota Corolla Cross Chegando aqui na Laranjal, né? Perto do Laranjal Conveniência, saindo aqui da Conveniência Posto Shell Queira bem alta aqui, velho O governo investiu 400 milhões de reais em campanhas publicitárias E vamo que vamo 1,58 Corolla Cross aí, muito legal com a rodada Acabei de deixar aqui a Ana Bela Passei aqui, que apareceu aqui no Galpão Que ela iria fazer um curso ali na Ecopel Sucata, né? Sucata aí, velho Vamo lá Segue o bairro Mais um feijão parado por aqui Normal, dia normal São Luís do Maranhão Segue o bairro aí Muita atenção aí pros Peugeot aí Que vocês estão comprando barato aí Nem tão barato às vezes, hein? Mas tem muita dor de cabeça aí pro povo Peugeot Com a intermora na reação das autoridades Descoordenação dentro dos governos Isso aí E falta de mobilização Para a redução nacional de vacina Vem daí São Luís do Mar Diretora de Júlio Davi Frank de Oliveira O presidente da Associação Brasileira de Imprensa Paulo Gerardo de Souza E a secretária de Comunicação do Amazonas Esse filme aí vai embora É isso aí Seguem, seguem Tamo chegando a mil inscritos no canal Tá subindo bastante aí O número de visualizações E... Tô curtindo bastante Essa participação aí do YouTube Tô curtindo bastante